E aí, caralho do meu canal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia! Olha já, eu estou aqui de novo mais uma vez com uma dica pra vocês, hein? Diretamente do estado de Utah, nos Estados Unidos. Eu vou mostrar pra vocês como é fácil, prático e simples depositar e sacar dinheiro num caixa eletrônico. Vem comigo! Bom, pessoal, já estou aqui num caixa eletrônico. Primeiro, eu vou fazer um saque. Aí, ele pergunta as opções aqui, ó. Se eu quero retirar, depositar. Bom, aí eu quero retirar. Bom, eu vou retirar 100 dólares. Aí, aqui pergunta, você vai querer de 20 ou vai querer notas de 50? Eu quero de 50. Aí, pergunta se eu quero recebo. Sim, eu quero um recebo. Aqui eu pego o cartão. E aqui eu pego o dinheiro. Bom, saquei o dinheiro. O recibo. Que eu só listei. Bom, agora eu vou fazer o serviço que é o depósito. O depósito aqui é diferente dos depósitos no Brasil. Não necessita de envelope. Aí, eu vou apertar aqui a opção depósito. E vou pegar o dinheiro e colocar o dinheiro. Foi, vai, meu dinheiro, já. Aí, aqui, fala o valor. Pergunta pra eu confirmar. Eu vou confirmar. Eu vou querer o recibo. Aqui vem o cartão. E aqui sai o recibo. Tá vendo como é prático e simples fazer o seu saque e o seu depósito aqui nos Estados Unidos? É isso aí, pessoal. E aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha. Deixe o seu comentário. Você aí que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Porque aqui temos vídeos novos toda semana. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.